Meus amigos, eu vou falar pra vocês, hoje eu estou aqui com meu antigo camaro, mano, pra gravar uma trollagem nervosa, tá ligado? Esse camaro aqui, pra quem não conhece, é meu antigo camaro, rapaziada. E velho, é o seguinte, eu peguei meu antigo camaro pra gravar uma trollagem com meus amigos, falando que eu não vendi ele pra comprar meu outro camaro conversível. Aí coloca ali a foto do outro camaro conversível. Bom, resumindo, pra quem não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. Eu tenho um camaro conversível, que esse camaro aqui, eu dei ele no negócio pra eu comprar meu carro novo, tá ligado? E eu tenho um amigo chamado Renato, que ele pegou uma Porsche, e ele escondeu da gente por muito tempo, e ele comprou uma i8. E todo mundo pensa que ele vendeu um carro pra comprar outro, que é o normal. Oi? Por que você não perdeu o like? Vou pedir o like. Rapaziada, ó, esse menino falou pra deixar o like. Deixa o like ou não deixa? Deixa o like. Deixa o... Deixa o like, parceiro. Eu tô aqui no Jardim Botânico, rapaziada. É uma praça. E tem pessoas, então... Mano... Tá fazendo furacão, né? Tá fazendo furacão? Tá fazendo? É mesmo, né? Quando eu gosto de criança, que criança é a sincera de todo o coração. Então, mano, se ele for pra deixar o like, rapaziada, deixa o like. É o seguinte, mano, voltando aqui, o Renato, ele escondeu uma Porsche por muito tempo, e ele comprou uma i8. Todo mundo pensou que ele vendeu a Porsche pra comprar o novo carro dele, mas não. Ele é milionário. Ele tem os dois carros agora. Eu não sou milionário, eu só tenho um. Então, eu vou chegar lá e falar pros meus amigos que eu tenho os dois carros. Aí sim, eles vão me chamar de milionário. Viva Luxuosa de Léo da Hornet. Viva Luxuosa de Léo da Hornet. Quantos carros ele tem? Oito. Oito. Oito carros. Mano, é o seguinte, tô com o meu Camaro aqui, então. Tô prestes a partir pra nossa casa, mano. Vou mostrar o carro antigo pro meu Camaro. O carro antigo pro meu Camaro. Quando eu chegar em casa, eu vou mostrar meu Camaro antigo pros meus amigos. E, velho, eu vou falar pra ele que eu não vendi. E eu quero ver muita reação deles. Eu vou negar até a morte que esse carro não é meu, tá ligado? Eu vou falar, é meu, é meu, eu comprei, é meu, eu não vendi, ele é meu, é meu. Só pra ver onde que o fim dessa história vai parar, tá ligado? Então, mano, sem mais enrolação. Partiu. Tchau, criançada. Tchau, mãe. Tchau, tchau. Mano, vamos partir pra lá. Tchau. Mano, eu gosto de criança, porque criança é sincera, mano. Ele quer falar, ele fala... Oi? O meu é a Léo. Mano, criança é muito sincera, mano. A gente tá do coração. Oi? Pede pra ativar o sininho? Palssei o cinto aqui e, como eu tava falando, criança é muito sincera, tá ligado? Eu conversei um pouquinho com eles, o sonho deles é ser youtuber. Ele perguntou se eu era youtuber, eu falei que eu era. Tipo... É da hora, porque ele não me conhece, mas ele sabe como que é um youtuber. Sim, eu trouxe esse barquinho, mas é aqui, ó. Eu sempre venho aqui. Eu sempre? Aham. Tchau, eu vou nessa. Ó, e cria um canal no YouTube lá pra ser youtuber, tá? Ouviu? Ah, não ouviu nada. Deluxuosa da vida assim assim. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Mano, eu gosto de criança, mano. Na moral. Se um dia eu tiver uma criança, velho... Nossa, eu vou... As crianças são inocentes, né, mano? É, não. A criança... Esse carro, porra, nossa senhora. Mano, eu gosto de camaro. Esse carro é forte, velho. Não tem delay. Abre a capota aí. Não dói essa. Mano, esse camaro é muito forte, mano. É forte, mano. Esse camaro aqui, sem mancada mesmo. Ele é mais forte que o outro ainda. Porque o outro tá fazendo remap. Tá fazendo tudo. Tá fazendo tudo. O que dá pra falar? Ele tá prendendo. Nossa, mano. Esse carro é nervoso. Esse aqui é muito forte. O outro fica mais forte que esse aqui, viado. O outro deve ficar mais forte que esse. Ele vai quitar, viado. Ele vai dar porra do furo. Não, o outro... Mano, o outro vai ficar muito mais forte que esse. Rapazes, as vezes não tá entendendo. Ó, até eu chegar em casa, eu vou explicar o que eu tô fazendo. Deixa eu fechar aqui os vidros. Gente, é o seguinte. Esse carro aqui, por ele ser forte, ele tá com remap só de motor. Tá ligado? Então, remap de motor, uma coisa só. Ele tinha filtro esportivo. Eu peguei esse filtro esportivo desse carro e coloquei no meu outro camaro. Então, eu já ganhei uma escavalaria e o outro. Eu tô fazendo remap no outro camaro, estágio 2. Ou seja, mais forte que esse. E eu também estou fazendo remap de câmbio, rapaziada. Então, mais uma coisa a mais. E eu também tô colocando o midi pipe, que é onde você coloca ali no Sky. No Skype? No Skype, não. No, 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 no escapamento. Escapamento. Tô colocando no escapamento, que ganha uns 20 cavalos também. E eu vou trocar o escapamento por um escapamento esportivo. E no final de tudo dessa brincadeira, eu vou colocar nitro, rapaziada. Nitro. Então, mano, se esse camaro aqui você já achava forte, o outro vai vir monstro. Muito monstro. Esse bagulho de nitro vai ter tipo um botãozinho que você aperta o carro... Vai ter tipo assim, ó. É mesmo, Azê? Não, é verdade. Tem um botãozinho que você coloca pra cima. Tipo velho de furiosa mesmo? É, vai ter nitro. É nóis. Tá ligado? É um nóis. O bagulho que tem no nitro vai ter aqui no carro. Misericordia. Eu vou estalar lá no porta-mala. Ô, parceiro. O povo passa na minha frente buzinha. Não sei se vocês estão me xingando, se vocês estão me cumprimentando. Mano, vamos partir pra casa, sem mais enrolação. Mano, partiu pra casa, coronado. É o seguinte. O que vocês acham que meus amigos vão falar? Ah, mano, você vai ser meu cumpis, tá ligado? Eu vou ser meu cumpis. É, você vai ter que falar que... Eu acho que eles não vão acreditar, mano, ser mancada. Por quê? Ah, não sei, viado. Tipo... Mano, você já tem um monte de carro, tá ligado? E eles voam todo dia, eu sei que você não para de comprar carro. Aí, do nada, você chega e fala que você não vendeu o seu, tipo, mais um carro. É, mano. É por isso que vai ser nervoso. Eles não vão entender, mano. Eles não vão... Não, vai bugar todo mundo. É isso, mano. Esse vídeo é épico, mano. Não, nervoso. Esse vídeo é épico. Mano, sem mais enrolação, partiu pra casa, tamo chegando. E eu quero ver muito a reação dos meus amigos quando chegar com esse carro em casa, mano. Eu vou chegar para ela na garagem e falar, ó... Aí, meu carro. É, como assim? É, meu carro. Não vendi. Nossa, quero ver. Partiu. Meu Deus! Meus amigos, já chamei todo mundo aqui. Vem cá. Mano, vocês não estão acreditando. Na moral, vocês não vão acreditar. O quê? O quê? Mano, tem um carro na garagem que é surpresa. Vem cá. Ô, comprei outro carro? Mano, na moral, não comprei outro carro. Vocês vão ver. Na garagem. Assim que vocês olharem o meu carro, vocês não vão acreditar. Puta que pariu. Eu não vendi. Eu não vendi. Eu não vendi. Eu também, né, ó? Aham. Mentira, você não vendeu? Eu não vendi meu camarão antigo. Mentira, mano. É o teto do carro? Não, esse aqui é o meu camarão antigo. É, é o outro. Mentira. O tempo que ele sumiu, tava colocando as faixas, tava pintando a pinça de vermelho. Aham. Nossa, o carro ficou novo. A mesma, essa é a mesma aqui, ó. Tô lembrado que tem esse adesivinho. Tem, tem. Mas você vai ficar com dois camaros brancos? Aham, eu tenho dois, mano. Ele é muito rico. É, mano. Ó, o Magna Flow aqui, ó. Escapamento. Tô, Vianna, por nada. Mas o camarão ficou novinho. Ficou, né? Nem conhece mais que é seu. Nossa. Não, você é mancada. Sabe por que ele sumiu? Porque eu tava mandando um talento nele. Você viu pra todo mundo que vendeu? Parece que ele tá enganando um inscrito igual eu. Não, foi isso. Mano, na moral. Eu tenho dois camaros, mano. E aí? Nossa. Isso aí que eu acho que é milionário. É. Você fala assim do Renato? Vende um, pega o dinheiro. Não. É. O Renato é inspiração. A internet, eu mais uma vez renovando a internet. Isso mesmo. A gente vai começar a esconder carro. Um grupo de milionários. Gente. E eu vou falar uma coisa então. Eu não vendi meu amarelo, galera. Mentira. Eu tava pegando a pessoa. Lembra aquele golzinho 1.0 que eu tinha? Tava alguém andando por aí. Ah, tava vendo que tinha escondido também. Manda o céu. Você entendeu mesmo? Não, o Camaro é meu. Deixa eu ver o documento. Tá lá, tá aí. Da Porsche eu mostrei o documento. Não, pode ver. Pode ver. Cadê a chave, Coronado? Entreguei, mano. A chave eu não tinha. Nossa. Tá bem nova a chave. A chave eu não consegui fazer ainda. Nossa, bem novo. Não, a chave é minha. Você acha que o carro posto de alguém, será que estaria assim? Pode ver o documento aí, fi. Documento ali em cima, Renato. Não, quebra só. Aí. Vê, vê o nome de quem que tá. Olha lá. É. Tá vendo? Ainda tá. Não, tá vendo? É meu? Ainda tá. Não, é saudade, sua mãe, né? É o nome da minha mãe. É porque o Camaro não tá no meu nome. Caramba, mas o Renato guardou por um tempão, né? Ah, mas parece que... Parece que o hype veio. Parece que você tá aproveitando o hype. É, não, o hype tá agora, fi. Se eu fazer com o carro... Você não vai falar que você é bombeiro também, né? Não. Não vai falar como... Nossa. O Léo já revelou, já. Já não vendi. O quê? O carro? Vendi. Fala a verdade. Ô, peraí, ninguém é meu. É, você tá de milongais. Vendeu ou não vendi? Não, vendi. Vendi, eu vendeu? O quê? Alguém comprou ou você vendeu? O carro é meu. Alguém comprou ou você vendeu? Não, ninguém comprou. Entendi. Mas ele tá vendido. Não, o carro é meu. É meu, ele tá comigo. Vem, grava, o que é selo? Esse Camaro e o outro também. Ó, pode ver, tá até coisadinho aqui, ó. Você vai mexer pra mim? Olha os meus olhos. O quê? Fala pro... Ó. Você tá vendo alguma coisa errada, então? Você não tá tendo tanta grana assim, não, pra fazer isso aí, não, viu? Só pra eu pagar o aluguel do outro mês? É dele. Os dois. Ele é feliz, você já... Se pode... Não, ó, peraí, segura. É, você, você. A voz... A voz já ativa. É meu. É meu. Olha os meus olhos. É, esses dois é meu, mano. Quando eu falei que é meu, eu já cheguei aqui, assim, ó. Sou touretto, mano. O barulho é meu, não tem aqui, minha foda-se. Aí ele chegou, ele veio, assim, e... Ele fez pra mim do outro, hein? Pô, pode andar, mano. Pode andar só, que se bate dentro. Vou ficar sem o possuído do Camaro, né? Olha lá, lá vem a boneca. A boneca. Olha lá, o possuído da boneca, lá. Vai quebrar o ruído do Camaro. Ó, vai. Tá aqui. Prestou pra mim, acho que é dele mesmo. É, tá vendo? Olha o maçaneta do GTR, aqui, ó. Aqui, você vê? Você puja aqui, ó. Você não me chamou lá, 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 lá. Alô, Getúlio? Deixa eu falar. Puxou a cabra. O Camaro branco que o Léo tinha vendido é dele ou ele tá fazendo vídeos do truando nós? Puxou a capivara. Ah. É chato. Cala a boca, eu sou bom e estragou a casa. Ah, entendi. É trollagem o carro que você tá vendido. Mano, eu ligo pros donos das garagens, irmão. Eu ligo pros donos das garagens, eu tenho contato. Mano, esse Camaro não é meu. Mano, eu não sou milionário, velho. Na moral. Você não é? Não, não. O Renato é, entendeu? Você não só é? Oito, Porsche. Tem uma bagagem grande, né? Mano, ele deu um G. Tem sete anos de YouTube. G. Tem uma bagagem grande. Ah. Tem gente. Malarco. Malarco. Achei que era outra coisa. Mano, mas sem brincadeira, eu queria ficar até o final, mano, falando que era meu. Na hora que eu vi que o Renato gravou o vídeo da Porsche dele, que era dele, e tava sumido, eu falei, peraí. Eu tenho um Camaro, que não é meu, né? Mas se eu pegar o meu Camaro da garagem... Eu falei com o Getúlio, inclusive, é... É um dos carros que, mano, tem amigo meu que quer comprar. Eu falei, meu, Getúlio, como tá o Camaro? Mano, tá aqui, tá pra vender e tal. Inclusive, praticamente, já tá vendido, né, mano? Mano, esse Camaro já tem comprador pra ele, mano. O Gui comprou? Nossa, deixa eu dar uma olhada dentro desse buraco aí pra ver. Não é, caroça? Não, o Gui vai... Mano, tem um preto, nervoso, 2015, o Gui quer um preto. O Gui não quer. Nervoso, ele não vai pegar. Aí, do nada, você vem com o Camaro e fala que é esse fenômeno. Não, mas aí... Ah, Milongar, você acreditou, seu mentiroso, seu mentiroso, você acreditou. Você quer andar num negócio legal que veio, que chegou? Vamos agora. Aonde? Que tá com o chão molhado. Nossa, verdade. Mano, meus amigos milionários compraram outro carro, um carro de drift agora. Vou dar uma voltinha. Vem aí, na moral, curti demais. Mano, agora sem mais enrolação, vamos dar uma volta com o Camaro, que eu vou lá na rua do Grau com ele. Mano, vou aproveitar um pouquinho que eu tenho mais uns instantes com o meu carro. Você troleu legal, cara. Mano, trolei. Os caras falaram que não era. Eles estavam quase acreditando, velho. É, o Renato ligou. Aí, não é possível. O Renato ligou e cortou a brisa. Cortou, mano. O jeito dele é muito... Mano, ele falou que eu podia gravar a trollagem, o Renato liga pra ele e ele falou que... Ele confirma, né? Ah, eu vou falar uma coisa pra você, aí a trollagem era pra ter sido certinho. Bora, bora. Meus amigos, chegamos aqui no Getúlio. Rapaziada do céu. Getúlio vai matar ele. É isso que eu falei, ele vai te matar, velho. O carro tava cheio de terra, mano. Rapaziada, choveu e o carro deu uma sujada, tá ligado? Passei umas ruas que tava meio suja. Mano do céu, o Getúlio vai me matar, velho. Quer ver? Eu vou parar o carro de ré aqui, ó. O carro dos carambianos aqui. Oi! Choveu! Choveu! É. Você viu, né? Eu vou parar aí pra você ver. Não tem pilar nas minhas costas, não, né? Não. Meu Deus, mano. Tá tão sujo que eu não tô conseguindo enxergar a câmera de ré. Tá só a terra. Para de olhar com essa cara, Getúlio. É a minha cara. Getúlio do céu. Falar uma coisa pra você. Peguei uma tempestade. Certo. Choveu, foi pra onde o carro? Fez trilha com o carro. Na rua do Grau, tinha barro, uns bagulho drift e essas coisas. Brincadeira, eu fui só pra casa, aí choveu no meio do caminho, aí eu passei onde tinha barro, na hora que eu olhei eu vi que tava sujo. Acabou com o carro. Não, foi só um pouquinho. Mano, na hora que eu falei pros moleques que o carro era meu, na moral, ninguém nem acreditou. Na verdade, no começo, acreditou. Mas aí o Renato pegou o celular e ligou pra você e você falou, cara, você queria me quebrar as pernas. Tava todo mundo acreditando. O Renato era o único que suspeitava. E os outros... Eles acreditam no caralho. O Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago tá... Porra, velho, você tem muito caro, sabe? Você é milionário. Mano, ele deu risada, velho. Quase colou, então. Não, quase deu. Aí o Renato não acreditou muito, pegou o celular, ligou pra você e você desconfirmou na mesma hora e não teve jeito. Acabou com o vídeo. Acabou, acabou. Acabou com a graça no meio do vídeo. Mano, mas você, mano, cara, foi nervoso. Ô, esse carro aqui... O cara que comprar ele vai estar realizado, porque esse é um carro muito top, mano. Tá forte. Não, tá zero, velho. Eu, é, tá forte, tá tudo esse carro aqui. Meu Deus do céu. E o escape? O escape tá nervoso. Nervoso o escape aí. Magna Flow. Dei barão o escape. Vixe, nossa. Meu amigo, o Camaro ficou um pouquinho só sujo. Mas, mano, tá entregue, tá de volta, tá da hora. Meu Deus do céu. Vou falar uma coisa pra você. Com essas faixas aqui, deu uma inovada no carro. Ficou muito mais bonito. Ainda mais com as pinças. Mas, então, é isso. O Camaro tá entregue. O Camaro não é meu. Só foi uma brincadeira, mano. Que eu curti demais. Vocês me pediram demais esse vídeo também. Então, mano, eu vi, tá ligado? Então, se você tiver mais uma outra ideia de vídeo assim, deixe muito nos comentários. Deixe muito like. Porque é o seguinte, se o Getúlio me emprestar uma Ferrari dessa, mano, eu gravo um vídeo e falo pros meus amigos que eu comprar uma Ferrari. Então, deixa nos comentários aí. Vai que ele deixa. Então, é isso, mano. Valeu. Falou. Tchau.